No município de Rolim de Moura, a iluminação pública da Avenida Norte Sul e Avenida 25 de Agosto estão recebendo modificações. As lâmpadas de vapor metálico estão sendo substituídas por luminárias de LED. Fabrício, vice-prefeito, de onde que surgiu esse projeto e qual que é o objetivo? É um convênio e uma parceria feita entre a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura juntamente com a empresa concessionária de energia, a Energiza, que visa substituir todas as lâmpadas da Avenida Norte Sul com a Avenida 25 de Agosto, as lâmpadas de vapor metálico, por lâmpadas de LED. Lâmpadas de LED estas que têm garantias de 50 mil horas. Lâmpadas estas com uma qualidade bem superior com a que nós temos hoje. E isso vai beneficiar a população, que vamos ter sempre uma iluminação boa, de melhor qualidade e também não vai estar substituindo todas as vezes que queimar as lâmpadas, essas lâmpadas de vapor metálico, tem que estar substituindo com frequência. Já as lâmpadas de LED têm uma excelente garantia, uma melhor iluminação e isso com certeza vai beneficiar a nossa população. Então, vamos lá.